Oh, meus amigos, isto é todos os dias a mesma música, é verdade, parece mentira. Eu farto-me tocar esta música, mas nunca tenho sorte, porque esta música diz assim Ei, garçom, traz a sangria, mas o garçom nunca traz a sangria. Eu vou continuar... um bocadinho sumo e já não é mau. Então vamos lá todos dançar esta aqui, sangria! Ah, que eu adoro este lugar, com amigos a desfrutar, da dúvida boa. Aqui, somos todos um rival, e saque da festa ao normal, a sangria e a cura. Vem, vem mesmo assim como és, vem, 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 vem. Vem, 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 E doce e fria, a caça de o garçom, O garçom, o garçom, o bachanderia, Vamos pintar, até o barco enchar. Muito feliz ano novo! O garçom, o garçom, o garçom, o garçom, o garçom. O garçom, o garçom, o garçom, o garçom. O garçom, o garçom, o garçom. Vamos pintar, até o barco enchar. O garçom, o garçom, o garçom, o garçom. 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 O garçom. O garçom, o garçom. 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 Can you hear? Eu adoro este lugar Com o meu amigo seu de estupar Quando vira boa E aqui somos todos um por igual E se a vida fez de um mal A sangria curava Ei garçom, a canção fria É o que eu se via A sangria, oh garçom Ei garçom, a canção fria Vamos ficar até o bar fechar Trabalho, Emília, beijinhos, bom ano Para acabar, vamos lá Ei garçom, a canção fria Bem doce e fria A sangria, oh garçom Ei garçom, a canção fria Vamos ficar até o bar fechar Ei garçom, a canção fria Bem doce e fria A canção fria, oh garçom Ei garçom, a canção fria Vamos ficar até o bar fechar Sangria Muito obrigado Ora então agora para indicar a todos os nossos imigrantes Vamos lá então, aqui a esta passarinha imigrante A música diz assim Em qualquer lugar do mundo, no recanto bem profundo Temos sempre lá um português Uma grande salva de palmas para os nossos imigrantes que passaram longe do nosso Portugal Faça um barulho, viva os imigrantes Ei, ei Agora pessoal, então vamos lá Bora aí Passarinho viajante Botas, esta é para ti Um abraço e pau banha Em qualquer lugar do mundo, no recanto bem profundo Temos só um português Que não lhe sai da ideia, sua gira, sua aldeia Que há tanto tempo não vi Na Suíça, na Alancra Na Brásica, na Holanda Na França e no Canadá E no resto do mundo Português de coração O orgulho de uma nação E não esquece que deixou cá Vamos lá Canta, 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 passarinho Vai cantar e proibir Canta, 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 canta É de maria Desde que se põe fora Quando está sozinho, chora Pensando em voltar um dia Canta, 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 canta Canta, 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 canta A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL